Não Freud Pare, não corra, não pense demais Repare essas velas no cais que a vida se gana O que há de comum entre um sábio, um religioso, um depressivo e uma mãe? A esperança Pouco antes de morrer, muita gente vê um delírio de uma pessoa amada ou a vida passando diante dos olhos A grande explicação do que a ciência dá pra isso é que nosso organismo, numa última tentativa quase sem esperança Reaviva os momentos de nossa vida Uma tentativa de fazer com que o organismo não morra Sandman é uma obra muito emblemática Logo no começo nosso protagonista Morpheus, mestre dos sonhos, cai em uma armadilha e fica preso 80 anos em uma redoma de vidro Logo ao sair, enfraquecido, ele vai atrás de três artefatos no qual ele dividiu seu próprio poder Uma algibeira, um elmo e um colar Depois de algumas reviravoltas que vale a pena ler nos quadrinhos Ele descobre que seu elmo está literalmente no inferno Com um demônio, o Corazon Para ter esse elmo de volta, ele tem que travar uma batalha E a batalha se chama realidade No clube do inferno A realidade funciona parecido com a batalha de rap Funciona mais ou menos assim Vamos supor que eu e você estejamos batalhando na realidade Eu começo dizendo que sou um guerreiro valente Você responde dizendo que é uma doença que dizima guerreiros valentes Eu digo que sou o remédio que dizima a doença Você diz que é a mutação que faz a doença mais forte Eu digo que sou o cuidado que impede a doença de avançar E daí quem ficar sem a criatividade Quem hesitar nas respostas, perde Então em Sandman, a batalha começa assim E termina com o demônio declamando o que é A antivida, a besta do julgamento, a escuridão no fim de tudo E o nosso protagonista, então, calmamente fala Eu sou a esperança O demônio fica atônito, boquiaberto e gaguejante E perde a batalha da realidade E com isso, Sandman recupera o seu elmo Isso por si só pra mim já é bem sensível e profundo O mestre dos sonhos enfraquecido no inferno Invocando a esperança pra vencer a escuridão O senhor dos sonhos depois dessa batalha de rap Agradece aos senhores do inferno com honrarias Pronto pra se despedir Mas eles apontam que não tinha por que deixar o nosso protagonista Sair do inferno Uma vez que ele tava cercado pelas tropas de milhares de soldados demoníacos E ainda estava enfraquecido O senhor dos sonhos, então, se vira para a multidão E calmamente fala Que poder teria o inferno se os prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o céu Você disse que não tem o poder? Talvez tenha razão Mas dizer que os sonhos não tem poder aqui? Diga-me, Lúcifer A multidão de demônios infernais abrem o caminho Fugindo de seu olhar E Sandmer, com passos firmes e segurando seu elmo Tem as suas esperanças realizadas E sai silenciosamente do inferno Recentemente, nesses tempos estranhos Criei um servidor no Discord E todo dia eu tô lá Lendo livros Assistindo filmes E um dia eu fiquei até as duas da manhã Falando com uma pessoa que estava em Petrolina Outra na Paraíba E outra lá nos Estados Unidos Oi, Igor Oi, Igor Gente, eu gosto muito dos mongols Nesses dias estranhos Eu tive a oportunidade de assistir o tão falado Poço Eu não sabia nada do filme Só sabia que muita gente tinha gostado E muita gente tinha detestado E que ele era vendido como um filme perturbador O filme, pra mim, é cheio de simbolismo Do começo ao fim Da primeira vista já vemos o que parece ser óbvio Assim como Parasita, o filme parece ser uma alegoria Sobre a desigualdade social E assim como Parasita, parece haver uma brincadeira Com o que está espacialmente em cima e espacialmente embaixo Então a casa rica no Parasita Que está espacialmente em cima Geograficamente em cima Pra seguir o paralelo Fica na parte alta da cidade E pra chegar ao bairro pobre da cidade Em Parasita Eles têm que descer a cidade Então essa é uma alegoria muito legal É uma metáfora muito legal E mantendo o paralelo O Poço funciona em um sistema de níveis O qual uma plataforma vai descendo Com um banquete cheio de comida E quanto mais alto na plataforma Por exemplo, nos níveis 1 e 2 Mais acesso à comida você tem Há duas pessoas em cada nível E quando se chega nos níveis 100, 200 A comida vai acabando E muita gente desesperada Recorre ao canibalismo Como forma de sobreviver O filme é repleto de metáforas Que muitas vezes são bem literais E até óbvias Como o mito compartilhado De que a distribuição igualitária de comida Faria todas as pessoas Dos 333 níveis se alimentar E esse próprio número, 333 São 333 níveis Duas pessoas em cada nível Formando um número de 666 666 Esse número talvez simbolize Que o Poço é como um inferno Ou talvez até faça a referência A famosa peça de Sartre No qual algumas pessoas São obrigadas a conviver Juntas E de onde vem a frase O inferno são os outros Mas há outras metáforas Que talvez não sejam tão óbvias E tão literais Como a mãe supostamente delirante Que tem esperança de encontrar sua criança Num lugar tão desolador como o Poço E pra mim essa é a mensagem mais poderosa do filme O Poço é uma ficção que não tem nem obrigação de explicar Os pormenores do universo E pra mim o foco dele é a mensagem Digo, pra mandar uma mensagem O protagonista vai lá do alto Até o fundo do Poço O que já é considerado uma loucura Pra quem tá no Poço Pra isso ele tem que literalmente lutar Com um monte de gente E degladiar o conformismo E quase sem energia Depois dessa odisseia até o fundo do Poço Ele acha uma criança A filha da mãe delirante está lá E por ser uma criança Que representa o novo O descobrimento A gente é levado a acreditar Que ela é a esperança E isso é muito forte E assim falava Zarathustra Nietzsche Nos conta os três estados do espírito E o estado mais elevado Do espírito pra Nietzsche É o da criança A criança eternamente curiosa E capaz de criar seus próprios valores Enquanto afirma empolgadamente a vida No Poço Essa criança é alimentada E desce até literalmente O fundo do Poço Com seu mensageiro Que descobre apenas No fundo do Poço Olhando para a luz No fim do Poço É, eu falei que algumas metáforas Eram bem literais Que a criança sobreviveu No canto mais desolado A filha de uma mãe delirante Guerreira que lutou até a morte No Poço Essa criança é alimentada E desce até literalmente O fundo do Poço Com seu mensageiro Que descobre que Apenas no fundo do Poço Olhando para a luz No fim do Poço É, porque algumas metáforas Nesses filmes são bem literais Que a criança que sobreviveu No canto mais isolado A filha de uma mãe delirante Guerreira Que lutou até a morte É uma mensagem E a mensagem é Isso aqui é um inferno E parece bem difícil Acabar com isso Mas vocês não tem o poder De nos tirar a esperança O nilismo A falta de esperança É reacionária Deixa nossos corpos Prostrados Conformados Deprimidos Por isso Sem criar ilusões Ter esperança no futuro Ter esperança É muito bom E se nos tirar-lhes A esperança Não nos restará Mais nada Não nos restará E se nos tirar-lhes